Subir 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 Carpintairo 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 Propósito 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 Informar 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 Importam 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 Planeta 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 Inteligente Inteligente Feliz 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 Agulha Agulha Uniforme 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 Subir 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 Coriz Coriz Garói Capim Coriz Coriz en Uniforme Coex Coriz Coriz Age Importam, importam, planeta, planeta, inteligente, inteligente, feliz, feliz. Agulha Agulha Uniforme Uniforme Resposta 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 Já 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 Lei 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 Célula 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 Luta 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 Guerra 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 Capitão 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 Doença 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 Amilidade 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 Convidado 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 Resposta Resposta Já Já Lei Lei Célula 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 Luta Luta Guerra Guerra Capitão Capitão Doença 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 Habilidade Habilidade Convidado Convidado Pression Pressione 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 Pó 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 Juiz 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 Março 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 Campanha 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 Reparar 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 A principal A principal A principal A principal A principal CUNITAN 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 Louco Maconha 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 Pressione Pressione Pó Juiz Juiz Março Março Campanha Campanha Reparar Reparar A principal A principal Comunitar Comunitar Louco Louco Maconha Maconha Pele 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 Remover 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 Levantar 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 Amplo 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 Enquanto 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 Surpresa 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 Cução 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 Vazo Vazo Vaso Vaso Trigo 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 Ganho 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 Pele 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 Remover 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 Levantar Levantar Amplo 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 Enquanto 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 vaso trigo ganho ganho espero 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 animado 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 arco 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 universidade 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 dirigente diligente dirigente diligente admitem 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 Amizade 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 Nenhum 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 Prejuízo 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 Mente 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 Espero Espero Animado Animado Arco Arco Universidade Universidade Diligente Diligente Admitem Admitem Amizade 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 Nenhum Nenhum Prejuízo Prejuízo Mente 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 Prática 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 Providenciar 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 Raice Raice Esforço 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 Rabo 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 Carteira 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 Conquistar 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 Costa 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 Solteiro 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 Lixo 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 Prática 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 Providenciar 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 Raice Raice Esforço 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 Rabo 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 Carteira Carteira Quedida Conquistar Conquistar Comquistar Conquistar Comquistar Lixo Comparecer 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 A faculdade A faculdade 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 Jornal 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 Difícil 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 Surdo 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 Batida 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 Posada 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 Complexo 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 Preguiçoso 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 Companheiro 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 Comparecer Comparecer Faculdade Faculdade Jornal 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 Difícil 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 Surdo Surdo Batida Batida Pousada Pousada Complexo Complexo Preguiçoso Companheiro Companheiro Desafio 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 Aluno 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 Apertar 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 Peso 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 Capítulo 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 Repetir-se Repetir-se Repetir 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 Repetir-se Repetir-se Quando Quando Problema 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 Tender 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 Desafio Desafio Aluno Aluno Apertar Apertar Peso Peso Capítulo Capítulo Repetir Repetir Problema 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 Tender 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 Porto Ansioso 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 Curioso 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 Justa Amostra 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 Real 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 Público 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 Padronizar 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 Aparecer 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 Pol 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 Pólo, polo, inseto, inseto, ansioso, ansioso, curioso, curioso, justa, justa, amostra, amostra, real, real, público, público, padronizar, padronizar, aparecer, aparecer, polo, polo, possivelmente, 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 lama, 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 tal, 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 mobília, 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 roubar, 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 Roubar Deslizar 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 Debaixo 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 Língua 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 Semente 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 Campo 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 Possivelmente Possivelmente Lama Lama Tal Tal Mobília 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 Roubar Roubar Deslizar Deslizar Debaixo 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 Língua 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 Semente Semente Campo Campo Multiplicar 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 Cansado 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 Muito 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 Horror 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 Estrutura 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 Entre 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 Espaço 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 Frase 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 Solto 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 Vários 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 Multiplicar Multiplicar Cansado Muito Muito Horror Horror Estrutura Estrutura Entre Entre Espaço Espaço Frase Frase Solto Solto Vários Vários Fronteira 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 Vermelho 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 Natureza 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 Escravo 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 Educavo 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 Solta 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 Decidir 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 De fato Impressionar 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 Fronteira 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 Consultório Consultório Vermelho Vermelho Natureza 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 Escravo 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 Educado 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 Solta 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 Decidir 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 De fato De fato De fato Impressionar 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 Vista 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 Exercício 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 Escópio Escopo Oceano 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 Electricum 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 Piloto 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 Onze 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 Hábito 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 Ferramenta 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 Prazo 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 Lista Lista Exercício Exercício Escopo Escopo Oceano Oceano Elétrico Elétrico Piloto 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 Onze Onze Hábito Hábito Ferramenta 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 Prazo Prazo Sem Apesar 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 empresa liberdade 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 perceber 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 conjunto 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 farinha 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 salto 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 Salto. Cebola. 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 Culpado. 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 Sofra. 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 Apesar. Apesar. Empresa. Empresa. Liberdade. Liberdade. Perceber. Perceber. Conjunto. Conjunto. Farinha. Farinha. Salto. Salto. Cebola. Cebola. Culpado. Culpado. Sofra. Sofra. Casamento. 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 Elementar. 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 Verdade. 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 Verdade Castelo 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 Caridade 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 Tempestade 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 Lista 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 Faz 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 Bocejar 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 Focam. 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 Casamento. Casamento. Elementar. Elementar. Verdade. Verdade. Castelo. Castelo. Caridade. Caridade. Tempestade. Tempestade. Lista. Lista. Faz. Faz. Bocejar. Bocejar. Focam. Focam. Mulhares. 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 Acidente 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 Masculino 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 Aceita 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 Todo 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 Lançar 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 Voz 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 Lançar 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 Enganar Enganar Joalheria 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 Melhor 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 Acidente Acidente Masculino Masculino Aceita 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 A Aceita Vós, querida, querida, enganar, enganar, joalharia, joalharia, deserto, 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 quadro, armação, quadro, armação, alma, 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 personagem, 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 Forno 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 Mastigaço 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 Enterrar 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 Até 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 Salve 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 Golpe 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 Deserto Deserto Quadro Armação Quadro Armação Alma Alma Personagem Personagem Forno 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 Mastigaço 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 Enterrar 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 Salve 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 Golpe 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 Aria 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 Fundição 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 AINDA 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 TALVÉS 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 QUE VALE A PENA OPERAR 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 MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO Guia Crew Cru, graduado, 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 área, área, fundição, fundição, ainda, ainda, talvez, talvez, que vale a pena, operar, operar, muito pequeno, muito pequeno, guia, guia, cru, cru, graduado, graduado, quiluroso, 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 trabalho, 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 duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes, truque, 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 elogio, 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 Medio Segue 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 Temperatura 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 Continuar 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 Carregar 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 Caloroso Caloroso Trabalho Trabalho Duas vezes Duas vezes Truque Truque Elogio 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 Médio Médio Segue 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 Temperatura Temperatura Continuar Continuar Carregar 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 Cancelar 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 TRABALHOS DESPERTAR 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 DOBRA 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 BATALHA 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 A A A A A VIZINHO 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 EM VEZ DE MARINHA 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 NÍVEL 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 CANCELAR 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 Trabalhos Trabalhos Despertar Despertar Dobra Dobra Batalha Batalha A A Vizinho Vizinho Em vez de Em vez de Marinha Marinha Nível Nível Ferver 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 Educar 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 Forma 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 Maravilha 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 Relativo 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 Estúpido 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 Partida 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 Charme 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 Relaxar 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 Nação 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 Ferver Ferver Educar Educar Forma 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 Maravilha Maravilha Relativo Relativo Estúpido 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 Partido 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 Nação Nação Cultura 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 Escriturário 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 Unha 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 Menor 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 Começar 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 Picante 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 Relação 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 Sair 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 Transmissão Comenta Trans solder Transmissão 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 Cultura 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 Escriturário 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 Unha Unha Menor Menor Dor Dor Começar Começar Picante Picante Relação Relação Sair Sair Transmissão Transmissão O O O O Redação 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 Inimigo 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 Ladra-o 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 Massante 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 Comércio 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 Desenvolve 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 Exceto 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 Tosse 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 Atrás 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 O O O Redação Redação Inimigo 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 Ladra-o Ladra-o Massante Massante Comércio 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 Desenvolve Desenvolve Exceto 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 Tosse 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 Atrás 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 Imagina 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 Junte-se. Dobrar. 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 Preparar. 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 Amedrontar. 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 Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Suceder. 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 Sociedade. 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 Tesouro. 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 Lavandria. 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 Imagina. 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 Junte-se. Junte-se. Dobrar. Dobrar. Preparar. 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 Amedrontar. Amedrontar. Em voz alta. Em voz alta. Suceder. Suceder. Sociedade. Sociedade. Tesouro. 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 Lavandria. Lavandria. Confundir. 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 Explicar. 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 Experimentares. 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 Experimentar Vela 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 Reunçar 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 Anjo 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 Exército 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 Corredor 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Cintura 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 Confundir Confundir Explicar Explicar Experimentar Experimentar Vela Vela Realçar Realçar Anjo Exército Exército Corredor Corredor Algum lugar Algum lugar Cintura Cintura Exemplo 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 Vista 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 Especial Cidadão 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 Pecotes 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 União 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 Rápido 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 Diário 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 Grau 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 Senor 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 Exemplo 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 Vista Vista Especial 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 Cidadão Cidadão Pecotes Pecotes União Neem União União Bum União União 子 Arragem D Przycal Rápido Diário Diário Grau Grau Senor Senor Comunidade 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 Adulto 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 Diferente 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 Pertencer 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 Nomear 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 Personalizadas 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 documento 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 poema 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 tiro 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 sólido 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 comunidade comunidade adulto 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 diferente diferente pertencer pertencer nomear nomear personalizadas 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 documento documento poema poema tiro 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 sólido 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 dúzia 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 rico 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 nós nós além disso além disso além disso além disso Além disso, vantagem, 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 troca, troca. Troca, troca, visão, 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 ansioso, ansioso. Solo, 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 solo. Difundido, 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 difundido. Dúzia, 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 rico, rico. Nós, nós, além disso, além disso, vantagem, 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 troca. Troca, visão, visão, ansioso, ansioso. Solo, solo, solo. Solo, solo, difundido, difundido. Balanço, balanço, balanço. Funcionários, 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 funcionários. Cruz, 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 cruz. Trovão, trovão. Trovão, trovão. Trovão, trovão. Aposta. Abaixo. 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 Um negócio, um negócio, um negócio, repolho, 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 repolho. Taxa, 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 névoa, névoa, névoa. Balanço, funcionários, funcionários. Cruz, cruz, trovão, trovão, aposta, aposta, abaixo. Abaixo, abaixo. Um negócio, um negócio. Repolho, repolho. Taxa, taxa, névoa, névoa. Em dobro, em dobro, em dobro. Tratar, 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 tratar. Consertar, 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 consertar. Fluxo, fluxo, fluxo. Aplique, 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 aplique. Trimestre, 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 trimestre. Escalar, 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 escalar. Acordado, acordado. Acordado, acordado. Acordado, capaz, 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 em dobro, em dobro. Tratar, tratar, consertar, consertar. Tratar, fluxo, 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 fluxo. Aplique, aplique, aplique. Trimestre, trimestre, trimestre. Escalar, 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 escalar. Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém, ninguém. Acordado, acordado. Acordado, acordado. Capaz, 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 honra, 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 adolescente. Adolescente, adolescente. Adolescente, adolescente. Adolescente. Demora 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 Diminuir 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 Sai 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 Clima 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 Pou 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 Honra 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 Adolescente 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 Asa Asa Demora 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 Diminuir 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 Sem 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 Anja O Justi Preço. Em linha Rita. Em linha Rita. Rocha. 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 Tímido. 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 Comprimido. 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 COMPRIMIDO TRIBUNAL 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 COSTUMEIRO 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 GRAMÁTICA 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 COPA COPA CULPA CULPA O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE MORDIDA 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 FALTA 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 COMPRIMIDO COMPRIMIDO TRIBUNAL TRIBUNAL COSTUMEIRO COSTUMEIRO GRAMÁTICA 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 CULPA 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 O SUFICIENTE O SUFICIENTE Mordida Falta Recioso 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 Acima 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 Aceitar 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 Palácio 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 Física 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 Retorna 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 Trilho 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 Ângulo 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 Reduzir 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 Sentir 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 Recioso Recioso Acima Acima Aceitar Aceitar Palácio Palácio Física 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 Retorna Retorna Trilho Trilho Ângulo 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 Reduzir 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 Sentir 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 Segui 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 Reclamar 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 Peça 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 ATAQUE ATAQUE ESTÔMEGON EMBRUDO GEMÉDIO REMÉDIO 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 POSSIBIL 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 PROTEGER 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 Departamento 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 Secum Secum Reclamar Reclamar Peça Peça Ataque Ataque Estômago Estômago Embrulho Remédio Remédio Possível Possível Proteger Proteger Departamento Departamento Adicionar 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 Travesseiro 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 Sombra 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 Ilha 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 Silêncio 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 Respiração 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 Lugal 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 Derrota 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 Emprestar 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 Lógico 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 Adicionar Adicionar Travesseiro Travesseiro Sombra Sombra Ilha Ilha Silêncio Silêncio Respiração 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 Legal Lugal Lugal Derrota Derrota Emprestar 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 Lógico 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 Criu 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 Superfície, superfície, superfície. Acho, 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 acho. Lá, 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 salário, salário, salário. Desejo, 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 desejo. Falso, falso, falso. Falso, tampa, tampa, tampa. Escavação, escavação, escavação. Criu, chuveiro, superfície. Superfície, acho, acho, lá, lá. Salário, salário. Desejo, desejo. Falso, falso. Tampa, tampa. Escavação, escavação. Gritar, 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 com, com, com. Início. 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 INICIO HONESTO 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 GRUSSEIRO 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 BRILHO 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 POTS 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 pote, pote, dívida, 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 antigo, antigo. Antigo, antigo, comunicar, 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 gritar. Gritar, com, com, início. Início, início. Honesto, honesto. Grosseiro, grosseiro. Brilho, brilho. Pote, pote, dívida, dívida, antigo, antigo. Comunicar, comunicar. Filme, filme. Filme, filme. Desapontado. 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 Aventura. 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 Romântico. 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 Imposto. 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 Inferno Momento 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 Estranho 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 Perdoar 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 Confortável 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 Filme Filme Desapontado 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 Aventura 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 Romântico Romântico Imposto 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 Inferno Inferno Momento Momento Estranho 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 Perdoar 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 Confortável 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 conduzir 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 torção 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 gesto 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 importante 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 a futuro a futuro a futuro a futuro areia 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 compartilhar 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 perfeito 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente sniante Semiante 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 Conduzir Conduzir Torção Torção Gesto Gesto Importante Importante A futuro A futuro Areia Areia Compartilhar Compartilhar Perfeito Perfeito Meio ambiente Meio ambiente Semiante Semiante Abençoe 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 Pedir Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Pedir Ampostado Parece 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 Concurso 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 Dividir 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 Fio Fio Militares 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 Sentindo Sentindo-me 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 Plano 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 Rezão 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 Abençoe 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Parece Parece Concurso 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 Dividir Dividir Fio Fio Militares 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 Razão Propriedade 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Devo 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 Necessário 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 Senhor 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 Especialmente 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 Equilibrar 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 Tarefa 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 Produzir 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 Solgave 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 Propriedade Propriedade Que diz respeito? Que diz respeito? Devo 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 Necessário 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 Senhor Senhor Especialmente Especialmente Equilibrar 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 Salgado Folha 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 Em 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 Competir 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 Altura 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 Viagem 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 Brigo 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 Riqueza 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 Obedecer 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 Servir 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 Complicado 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 competir altura altura viagem viagem perigo perigo riqueza riqueza obedecer obedecer servir servir complicado complicado tecnologia 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 dentro 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 objetivo 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 seu 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 médio média 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 multidão 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 Entrada 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 Poder 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 Solitário 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 Bate-papo 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 Tecnologia Tecnologia Dentro 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 Objetivo Objetivo Seu Seu Média 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 Multidão Multidão Entrada 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 Poder 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 Solitário Solitário Bate-papo 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 Maneira 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 Depressivo Depressivo Registro 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Contato 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 Juventuz 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 Ninho 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 Templo 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 Ativo 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 Marca 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 Maneira Maneira Depressivo Depressivo Registro 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 Juventuz 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 Ninho 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 Templo Templo. Ativo. Ativo. Marca. Marca. Proveja. 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 Montanha. 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 Cerebro. 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 Promessa. 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 Manga. 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 Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Talento 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 Ferro 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 Pouco 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 Proveja Proveja Montanha Montanha Cerebro Cerebro Promessa Promessa Calor Calor Manga Manga Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Talento 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 Ferro Ferro Pouco 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 Adormecido 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 Roda Chota 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 Droga 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 Através 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 Gigante 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 Orgulhoso 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 Prémio 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 De várias De várias De várias De várias Hospedeiro 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 Queimar 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 Adormecido Adormecido Roda Roda Droga Droga Através Através Gigante Gigante Orgulhoso 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 Prémio 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 De várias De várias De várias Hospedeiro 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 Queimar 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 Valor 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 Falhou 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 Alarme 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 Bastante 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 Excelente 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 Experiência 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 Arrumado 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 História 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 Região 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 Soldado 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 Valor Valor Falhou Falhou Alarme Alarme Bastante Bastante Excelente Excelente Experiência Experiência Arrumado Arrumado História 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 Região 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 Soldado 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 Machucar 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 Adiante Aviante 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 Examinar Examinar Nunca 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 Vásico 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 Dúvida 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 Interesse 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 Lidar 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Morto 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 Machucar Machucar Adiante 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 Examinar 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 Nunca Nunca Básico 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 Vásico Dúvida 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 Interesse Interesse Lidar 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 Assim sendo Assim sendo Morto Morto Perder-se 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 Descobrir 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 Concha 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 Local 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 Significar 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 LIDAR LIBRAR 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 Líquivo 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 Grosso 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 Morango 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 Milhão 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 Perder-se Perder-se Descobrir Descobrir Concha Concha Local Local Significar Significar Librar Librar Líquivo Líquido Líquido Grosso Grosso Morango Morango Mulhão Mulhão Colina 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 Expressar 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 Quadra 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 Respeito 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 Coragem 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 Discutir 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Coragem 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 Evitar 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Colina Colina Expressar Expressar Quadra Quadra Respeito Coragem Coragem Discutir Discutir Lidar com Lidar com Corrigir Corrigir Evitar Evitar Com um ouro Com um ouro Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Movimento 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 Anunciar 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 Crescer 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 cegue 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 erro Erro, 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 erro. Júnior, 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 Júnior. Fundo, Fundo, Fundo. Alvorcer, Alvorcer, Alvorcer. Alvorcer, Igual, Igual, Igual. Confiar em, Confiar em, Movimento. Movimento, Anunciar, Anunciar. Crescer, Crescer, Cresser. Segue, Segue. Erro, Erro. Júnior Júnior Fundo Fundo Alvorcer Alvorcer Igual Iceito 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 Ordem 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 Conversação 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 Sentido 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 Certo 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 Classificação 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 Arm Revista Grande 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 Lindo 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 Efeito Efeito Ordem Ordem Conversação Conversação Sentido Sentido Certo Certo Classificação Classificação Arma Arma Provista Provista Grande 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 Lindo Lindo Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Cibonete 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 Dificilmente 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 Chão 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 Medico Médico 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 Recuperar Recuperar FACTO 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 LACUNA 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 RESUNTADO 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 aldeia 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 Desenho animado Desenho animado Cibonete Cibonete Dificilmente Dificilmente Chão Chão Médico Médico Recuperar FACTO 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 LACUNA LACUNA RESULTADO 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 ALDEIA ALDEIA LACUNA LACUNA LACUNA